Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Coringa. E eu sou a Alerquina. Galera, ela quer dar um recadinho pra vocês. Galera, se inscreve e deixa muito like, senão... Não, 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 Alerquina, não faz nada com eles não, que eles vão deixar o like, né, pessoal? E quem comentar esse emoji que tá passando aqui na tela vai ganhar coraçãozinho, mas é só durante as cinco primeiras horas. Agora chega de enrolação e vamos pra paródia! Oi, Alerquina, tá fazendo o que aqui? Oi, Homem-Aranha. Eu não tô fazendo nada. Aqui tá um tédio. A Alerquina pra você tem um presente Trouxe chocolate e também um sorvete Ei, Homem-Aranha, tá ficando maluco Tu quer apanhar na frente de todo mundo É que na Alerquina eu tenho interesse Olha pra você, ela não quer um cara desse A Alerquina responda, tira minha dúvida Tu quer ficar comigo? Vai, responde minha pergunta Quero saber se eu tô solteiro ou se a gente tá namorando Depende, depende Que presente eu tô ganhando Coringa pode esquecer De mim ela tá gostando Depende, depende Que presente eu tô ganhando Depende, depende Que presente eu tô ganhando Presente? Eu trouxe chocolate e sorvete pra você Ai, obrigada, Homem-Aranha Por enquanto você tá ganhando E você, Coringa, eu trouxe o quê? Alerquina, eu não trouxe nada, você sabe que eu não tenho dinheiro, eu tô duro Mas eu tenho amor por você, Alerquina Eu morro e vivo por você Ah, Coringa, sem nada, nada é feito Não, 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 eu vou dar um jeito Fica aqui que eu já volto Ah, eu já sei como eu vou conquistar a Alerquina Alerquina, Alerquina, ó, deu um jeito em tudo Olha o que eu trouxe pra você Eu trouxe o ouro que você não toma, eu trouxe um cordão, uma pulseira Mete o pé, Homem-Aranha, mete o pé, aquele é meu Você quer ficar comigo, Alerquina, agora? Claro, agora eu quero ficar com você Então vamos Ai, ai, hoje é um ótimo dia pra fazer um piquenique E eu tô morrendo de fome Coringa, eu tô morrendo de fome Alerquina, eu tomei, tô com muita fome, mas não tem nada pra gente comer Só se a gente roubar um restaurante Nada disso, Alerquina Eu tô vendo uma coisa muito melhor ali Olha só, Alerquina, olha aquele mané Ele fez um banquete, é tudo que a gente quer Eu tô morrendo de fome, não tô me aguentando em pé Eu distraio ele, tu pega e mete o pé Olha só quanta comida, vou comer o quanto quiser Trouxe até uma cesta pra fazer o meu café Oi, Homem-Aranha, o que tá fazendo aí? Tava andando na praça e de longe eu te vi Oi, Alerquina, quanto tempo que a gente não se vê Oi, Homem-Aranha Tô fazendo um piquenique, você quer ficar comigo aqui? Não, então, não vou poder aceitar porque eu acho que eu machuquei meu pé Você quer ajuda? Quer que eu te ajude? Sim, eu quero Homem-Aranha, acho que eu já melhorei, já Eu tenho que ir agora, tá? Muito obrigada, tchau Ué, cadê minha comida? Roubaram tudo Alguém roubou a minha comida Me deixaram sem nada e de barriga Vazio o plano, deu certo, Alerquina Vamos encher nossa barriga Tem alguma coisa errada, acho que foi a Alerquina Ela apareceu do nada pra roubar minha comida Então foram vocês que roubaram minha comida? Sabia que tinha sido você, Alerquina Você fingiu que era minha amiga e eu fui te ajudar Não, foi isso não, Alerinha Ninguém te roubou, não O que aconteceu foi Alerquina foi só conversar contigo, não foi? É, eu machuquei meu pé, lembra? Mas isso não vai ficar assim Toma! Alerquina, você tá me roubando Eu não tô te roubando nada, Coringa Você que é ruim Até parece que você é tão boa Sem dúvida, você tá me roubando sim Coringa, acho que tem um negócio ali no chão Alerquina, tem uma carta ali no chão Vamos lá ver Alerquina, tu acha que é melhor a gente abrir essa carta? Eu tô curiosa pra saber o que é Alerquina, não sei se é uma boa ideia não A gente só tem se metido em furada Eu vou pegar Vão até o jardim Lá encontrarão o motivo dessa carta Alerquina, eu tô deixando que tão zoando com nossa cara E se tiver, eu vou matar quem tiver fazendo isso É verdade, Coringa, eu tô zoando com a nossa cara Então vamos lá resolver isso agora Vamos Alerquina, tu tá vendo o que eu tô vendo? Aquilo ali é um bebê? Parece um monstro Acho que tem outra carta ali, vou ali pegar Fica aqui Ah, não acredito nisso não Alerquina, olha o que que tava escrito ali Coringa e Alerquina, vocês serão pais desse bebezinho por 24 horas Caso não obedeçam essa ordem, terão grandes consequências E aqui fala pra gente não perder ele de vista Eu não vou ser pai desse bicho não Isso nem é um bebê de verdade, isso aqui é um monstro Olha a cara dele Se bem que ele é fofinho Ah, que fofinho que é Alerquina, eu não vou ser pai de ninguém não Não sou babá? Eu vou lá pegar ele Não, não, não Eu vou sim Eu amei que ele combinou com a minha roupa Ah, cuidar desse bebê eu vou Alerquina ele é esquisito Cuidar desse bicho não vou Coringa, tu não leu a carta não Ele tá fedendo, acho que tá cagado Precisa de um banho e ser bem cuidado Que bebezinho chato Já tô ficando irritado Ele tá com muita fome e olha já comeu dois pratos Isso é um monstro que tá muito esfomeado Agora vamos lá pro quarto, vou deixar ele deitado Deve tá com muito sono, na rua tava jogado Coringa, ele tá muito cansadinho, vou botar ele pra dormir Alerquina, quer saber de uma coisa? Não acho isso uma boa ideia, mas se você quer botar esse bebê monstro aqui, tudo bem Ele não é monstro nada, é um bebê e é muito fofinho Fofinho, Deus me livre, ele é azul e é peludo Que bebê é azul e peludo? Ai, Coringa, quer saber? Fica quieto, eu vou botar ele lá Olha, Coringa, que fofinho Eu vou deixar uma madeira do ladinho dele pra ele dormir Ai, meu Deus do céu, e a gente foi de vilão pra babar de um monstro Alerquina, às vezes eu acho que você é maluca, só pode Não é possível, cara, você pegou um bebê e trouxe aqui pra casa Eu falei pra gente não trazer Coringa, parece que você não leu a carta, né? Lá tava escrito que se a gente não cuidasse dele, teria grandes consequências E você acreditou nisso mesmo, Alerquina? Deve ter sido alguma mãe aí que deixou o bebê Porque ele é muito feio e aquele ali é um monstro Entendeu? E aí ele deixou pra gente cuidar E come pra caramba, né? Porque acabou com a nossa comida quase Você tá falando muito, eu vou lá ver se ele tá bem Cadê o bebezinho? Meu Deus, ele sumiu Coringa, vem ver, ele sumiu O que que aconteceu? Ele não tá mais ali Ih, meu Deus do céu, como é que esse bicho sumiu? Não sei A Anerquina lá tava escrito que se a gente não tomasse conta dele Veja acontecer grandes consequências Cadê esse bicho? Vamos ter que procurar Onde tá esse bebê? Já tô enlouquecendo Como ele saiu do quarto? Não tô entendendo Não podemos perder ele, senão morreremos Ele não tá aqui na sala E nem no banheiro Onde esse bebê foi parar Vamos na rua, precisamos achar Olha essa mamadeira que tava com ele, Arlequina Coringa me diz o que é aquilo lá na esquina Ah, 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 ah É o bebê aquilo lá Muita comida tu foi dar Acho que ele quer nos pegar A gente precisa se esconder Vamos, vamos, Arlequina Arlequina não tá adiantando Ele tá vindo, ai meu Deus, ele é muito grande E ele é o seu empeludo, maior que o outro Vem, Coringa, se esconde aqui Arlequina, eu acho que ele não vai embora nem tão cedo, hein Eu falei pra você que isso tudo era uma farsa, entendeu? Eu falei, não era pra pegar aquele bebê Tá, Coringa, tá Agora já foi, agora a gente já fez A gente não, me tira disso Foi você Mas na carta a gente não tinha o que fazer Não tinha opção Claro que tinha opção Era só não pegar aquele bebê monstro Se esconde, eu acho que ele viu Vem, Coringa, eu acho que ele foi embora Eu não tô vendo mais ele Será que ele foi embora mesmo, Arlequina? Isso é ideia da tua cabeça Eu não quero morrer não, hein Quero morrer não, tô novo, hein Ah, até que enfim deu tudo certo, Arlequina Eu já não vi a hora de ficar tudo bem de novo Ai, eu não acredito, ele apareceu de novo Caraca, Arlequina, você falou que ele tinha ido embora E ele tá vindo pra cá Arlequina, faz alguma coisa Peraí, mas eu lembro que quando eu comprei o meu bastão Ele dava choque Ué, então faz ele funcionar agora Então o choque nesse monstro, ele é muito grande Mas, Coringa, eu nunca tive isso Eu não sei como funciona Sei lá, sacode ele A Arlequina funcionou, viu Agora vamos embora antes que ele venha Vamos, Coringa, por favor Rouba só mais uma joalheria A Arlequina, você tem que parar com esse vício de roubar Ontem a gente já roubou três joalherias Eu não vou hoje de novo Caraca, você não quer fazer nada por mim Que não quero fazer nada, cara Ontem eu roubei um anel de três milhões pra você Eu não vou de novo, não Vamos, Coringa, por favor Vamos roubar só mais uma vez Eu quero ficar rica Não tem mais quem te aguente Tu só me deixa doido Terminou tudo entre a gente Vou é achar um cara novo Eu nunca mais quero namorada É um estresse que não acaba Vou é ficar na paz Eu sei que ele vai voltar com o presente Porque sempre se arrepende Falar demais, falar demais, falar demais Oi, Coringa, tudo bem? Mulher Maravilha, quanto tempo que a gente não se vê E aí, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem, e você? Ah, Mulher Maravilha, eu vou mentir, não Tô triste, viu? Por que, Coringa? A Arlequina terminou comigo A gente brigou feio Acabou tudo entre a gente Sério? É sério, Mulher Maravilha Acabou tudo Tu quer sair comigo? Como assim, Mulher Maravilha? Tu quer sair comigo? Eu quero Eu não tô acreditando que o Coringa já tá com outra Ele acabou de terminar comigo Ah, mas eu vou lá Ah, que bonito, né, Coringa? Mal terminou comigo e já tá com outra E aí, Arlequina, esquece isso A gente já terminou Tá tudo acabado entre a gente Era pra tá com o presente Pedindo pra voltar comigo E você tá com outra pessoa Que presente, Arlequina Acabou tudo entre a gente Acabou, nossa esteira já foi Já, já, outro dia Eu não acredito nisso Sai, 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 sai Deixa meu namorado nojenta Se não minha mão te arrebenta Não vou falar de novo, vai Sai, 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 sai Sai, Arlequina, para agora Deixa ela ir embora Tu é doida demais Sai, 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 sai Deixa meu namorado nojenta Se não minha mão te arrebenta Não vou falar de novo, vai Sai, 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 sai Arlequina, para agora Deixa ela ir embora Tu é doida demais E solta, Coringa Agora você preferiu ficar com essa sem sal aí Ih, Arlequina, pelo amor de Deus Vai embora Agora eu vou ficar com a Mulher Maravilha É isso mesmo, sai que agora ele é meu Vai jogar fora toda a nossa história Isso você escolheu Tchau Vou dar o troco no Coringa Eu tô com muita raiva Tô com a Mulher Maravilha E ela é feia pra caraca Ei Mulher Maravilha Você é muito gata Quer sair comigo Eu nem tô fazendo nada Olha quem tá vindo É o Homem-Aranha na calçada Vou lá falar com ele Deixa o Coringa com raiva Oi, Homem-Aranha Tá fazendo o que aqui? Oi, Alerquina Como é que você tá? Eu tava passando aqui Ai, Homem-Aranha Eu tô muito mal Porque o Coringa terminou comigo E já tá com outro Eu tô sozinha agora Não fica assim não Não fica triste não Eu trouxe um presente pra você Aqui Ai, que lindo, Homem-Aranha Eu amei esse presente Pois é, Mulher Maravilha Mas foi isso, entendeu? Aí depois disso tudo Ela quis terminar comigo Coringa, o que que tu tanto olha pra lá? Não, eu tô vendo um negócio aqui, Mulher Maravilha Calma aí, rapidinho Mulher Maravilha Eu repensei meus atos Agora eu não vou querer mais ficar contigo não, entendeu? Eu acho você muito bonita Você é muito legal Uma ótima pessoa Mas eu tenho um relacionamento pra reconstruir Pera aí Não tô gostando disso não Arlequina, vamos pra casa Coringa, sai pra lá Cadê a tua namorada? Eu vim te pedir perdão Volto a ser minha namorada Ela me escolheu Sai, Coringa Vai pra tua casa Alerquina, vamos voltar comigo, por favor Eu me arrependi Não quero mais a Mulher Maravilha, não Entendeu? Ela ficou lá E você pode ir embora também Que você só esperou sair Pra você ficar com ela Mas ela me escolheu Ela me escolheu Que te escolheu? Ela me ama, Alerquina Você não me ama Volta comigo, por favor Ai, Coringa Eu vou pensar se eu quero voltar com você Alerquina, por favor Não joga toda a nossa história fora, não Por favor Olha quantos assaltos a gente fez A gente tem uma história linda Eu quero ter filhos com você, Alerquina Ah, é verdade, né, Coringa A gente tem planos Então eu vou voltar com você Vai voltar comigo? Ah, eu te amo, Alerquina Vamos De novo eu fiquei sozinho? Ah, não Oi, Mulher Maravilha Você tá por aqui? É, você também, né Tá bem, você? Eu tô, e você? Tô um pouco pra baixo Por quê? Fui abandonado Poxa, eu também fui Pra que eu trouxe pra você? Quer sair comigo? Ah, eu quero, vamos Vamos Alerquina, tá ouvindo esse barulho? Barulho de quê, Coringa? A minha barriga tá roncando Porque tem três dias Que a gente não come nada A gente precisa comprar alguma coisa Ah, muito fácil falar A gente tem dinheiro? Alerquina, vamos bolar um plano rápido Por favor, preciso comer alguma coisa Ah Ah, o quê? Coringa, para tudo Tive uma ideia agora Eu tenho certeza Vamos ganhar muita grana Mas troca essa roupa Pra ninguém te reconhecer O que tu tá bolando Calma, espera pra tu ver Pra quê? Isso, não tô entendendo nada Filho, a barba chegou E ela veio acompanhada Sério, Alerquina, barba? Coringa, fica quieto Sorri e entra Ué, mas não era pra vir a Bárbara? Ah, a Bárbara? Então, ela não pôde vir Aí ela mandou a gente Me cuidar do seu filho Eu e meu ajudante, né? É Eu amo cuidar de criança Nossa, cuidar de criança É nossa paixão, né? É, a gente adora Ai, meu filho Eles que vão tomar conta de você hoje Mamãe, mas olha esses dois que estão, mãe É o Coringa e a Alerquina Tá na cara Não, menino Que Coringa o quê? Isso aqui é fantasia, gente É o rosto É fantasia só Menino, isso aí é fantasia deles, né? Fala pra ele É fantasia, brincadeira É pra animar Ah, tá, tô fantasiado Entendi Ó, tá bom Eu vou indo lá e toma conta dele Ele não faz muita bagunça, não Menino muito quietinho Um anjinho, meu filho Tá bom, pode ir Pode deixar que a gente vai cuidar muito bem dele, né? É, a gente vai fazer de tudo pra ele ficar feliz Depois a gente acerta o pagamento Eu vou indo lá na rua Daqui a pouco eu tô voltando Tá E aí, pessoal O que a gente vai fazer agora? Ó, vou me apresentar Eu vou me enxergar Ah, garotinho Você eu não sei Mas a gente vai jogar videogame Sabe aí Vai Nossa, mas quando minha mãe chegou Eu vou botar tudo pra ela Eles não estão cuidando de mim Só que eles estão nesse videogame Ah, garoto Fica quieto A gente tá aqui jogando Deixa a gente ficar concentrado Cala a boca Pessoal, eu não queria falar nada não Mas ele já tá na hora do meu almoço Eu tô correndo de fome Vai, Coringa Aproveita que ele tá falando em comida E pega algo pra gente comer É verdade Eu tô cheio de fome Vai lá Alerquina, meu amor Ó o que que eu achei pra gente Ai, Coringa Eu amo ovo de Páscoa Trás, trás Ei, nada disso Esse ovo de Páscoa E minha mãe me deu É meu Eu nem comi ainda Garoto, fica quieto A gente vai comer isso sim É a gente que manda aqui na casa hoje É meu, Coringa É meu Eles vão comer tudo Aqui de casa É tudo meu Nossa, que saudade Eu tô da barba Ela se ama Uma ótima babá Pô, já que você não quer fazer nada Então pelo menos vem aqui no céu O dever da escola Ainda é burro Não sabe fazer um dever sozinho Opa, a sua que inventou da gente ser babá Agora a gente vai ter que ajudar esse pirária A fazer dever de casa E eu nem sei nada de escola Eu nem termino meus estudos Eu tenho que levar amanhã esse dever pronto Ai meu Deus menino Tu não é inteligente Não tenho paciência com criança que não entende Não é aí garoto É pra escrever aqui na frente Deixa de ser burro e ver se agora tu aprende Nossa, pelo amor de Deus Vocês não sabem nada E ainda fica me chamando de burro Nem querem me ensinar Garoto, pelo amor de Deus Deixa de ser burro Um mais um É quanto, Alerquina? É onze É onze? Onze? Tá bom, então quanto é que é dois mais dois? De dois mais dois é vinte e dois Você é muito burro Vinte e dois? Tá tudo errado Ai, eu preciso levar esse dever logo Ai, eu vou contar tudo pra minha mãe Ai, deve ser minha mãe que chegou Eu vou atender Alerquina, a gente tem que ir embora agora Vamos Oi, Enzo, demorei, mas eu cheguei, tá? Bárbara? Ué, mas você não falou que não poderia vir hoje? É porque tem dois Como assim, Enzo? Tem gente aí? Bárbara, eles eram impostores E correram, foram embora Então são impostores Alá, Alerquina, é babá de verdade A gente tem que vazar daqui Vamos embora Coringa, mas aqui é muito alto Mas a gente tem que ir logo, vai Agora eu estou contente Graças a Deus tu chegou O que esses dois fizeram Aqui em casa botaram terror E de criança não entendem nada Ela foi muito malvada Babá, eu sofri demais Não acredito nisso, minha gente E pra onde eles foram? Vou atrás Vou atrás Vou atrás Enzo, e pra onde eles foram? Eu preciso ir atrás deles Senão eles vão fazer mais vítimas Eles fugiram assim que você chegou, babá Não deu nem pra segurar eles aqui Eles entraram lá no meu quarto E devem ter pulado a janela A essa hora Hoje estão todas quebradas Eu já estou muito longe Corre lá Tá bom, Enzo Então eu vou atrás deles Eles não vão escapar Tá bom Pega eles e arrepenta eles A gente só se mete em crenca Só doideira tu inventa Eu não te escuto mais Aquela dupla é perigosa Preciso ser habilidosa Senão eles vão escapar A gente só se mete em crenca Só doideira tu inventa Eu não te escuto mais Aquela dupla é perigosa Preciso ser habilidosa Senão eles vão escapar Eu acho que ela foi embora, Coringa Graças a Deus, né Alequina? Pelo amor de Deus Só bota a gente furada Vamos embora, vamos pra casa Caramba, eu queria tanto um anel desse Mas Coringa nunca toma atitude pra me dar Mais uma menina casando E só eu aqui Eu acho que ele tá me enrolando Vou pedir a Arlequina hoje em casamento Tomara que ela aceite Porque nervoso eu tô Eu já tô até suando Ela tá ali na frente Porque tá tremendo, Coringa Vai desmaiar na minha frente Vai, vai desmaiar na minha frente Eu queria saber se... Arlequina, comigo você quer casar Mas é claro que eu aceito Meu sonho eu vou realizar Não acredito que esses dois vão se casar Mas eu amo tanto a Arlequina Comigo ela tem que ficar Eu tô noiva com Coringa Eu vou casar Vou escolher meu vestido Eu preciso arrasar Arlequina, você gostou do anel que eu comprei pra você? Eu amei, é muito lindo Que historinha é essa aí? Vocês dois vão casar? Oi, Homem-Aranha É verdade, a gente vai se casar Eu até ia chamar você pro casamento Não, não vai chamar ele pra casamento nenhum não A gente vai casar sim, por quê? Que isso, Arlequina Você vai casar com esse cara Ele nem gosta de você Fica comigo Poxa, Homem-Aranha Para com isso Eu gosto dele Eu vou me casar com ele sim Tá bom então, Arlequina Você vai se arrepender disso É isso mesmo, Homem-Aranha Mete o pé, vai embora Mas eu não vou permitir Que esse casamento aconteça De jeito nenhum Epa, já tá muito tarde A Arlequina não apareceu ainda Cadê ela? Calma meu filho As noivas sempre se atrasam Inclusive Olha quem tá vindo ali Então agora eu tenho uma pergunta para todos que estão aqui Se tem alguém aqui contra esse casamento Fale agora o cálice para sempre Eu Eu não concordo em nada com esse casamento Não concordo Pare Garoto Sai daqui Ô Miranha O que Cê tá fazendo aqui? Cancela o casamento Porque eu gosto de ti Mas eu amo o Coringa E é melhor você sumir Não acredito Tu vai Casar com esse Esse casamento Sai Eu vou embora daqui Continuo o casamento Padre Não vou desistir Eu amo É o Coringa A minha anha vazada aqui Homem-Aranha vai embora cara Supera Ela vai casar comigo E tudo que a gente viveu Homem-Aranha você tem que entender Que agora eu escolhi casar com ele E a nossa história não passou de uma amizade Se você me quiser como amiga Eu sempre vou estar aqui Mas agora eu vou ficar com o Coringa Vai embora Mete o pé Tchau Então tá bom Toda a felicidade do mundo pra vocês Nunca mais eu vou aparecer na sua vida Vamos continuar o casamento Alerquina Bom Como a gente vai continuar o casamento agora Eu declaro marido e mulher Pode beijar a noiva Ai ai Coringa Eu tô muito feliz Acordei muito feliz hoje Ué Arlequina Pra que essa felicidade toda O que que tem de mais hoje Ué Coringa Você não sabe que dia é hoje não É um dia muito especial pra mim Dia especial Que dia é hoje Arlequina Não tá esquecendo nada não Vê se você consegue lembrar Arlequina não me lembro não Então tua memória vou refrescar Coringa olha só a data E o que tem de diferente eu não sei de nada Não acredito que tu vai dar essa vacilada Não acredito que tu vai dar essa vacilada Vê se me esquece porque eu tô com raiva É o aniversário dela E eu não comprei nenhum presentinho pra ela Preciso pensar acho que vou fazer uma festa E vou fazer uma surpresa pra ela Vou fingir que esqueci o aniversário dela Vou chamar todos os amigos dela Vai amar a festa Ai ai vou pegar Arlequina direitinho Ela tá achando que eu esqueci mesmo do aniversário dela E eu fiz uma festa com o tema do rosto dela Porque eu amo tanto essa menina Tem até o rosto dela no bolo Ela merece E ela tá muito chateada comigo porque ela acha que eu esqueci Mas eu vou lá embaixo buscar ela e vou trazer pra surpresa Oi Arlequina Sai daqui Coringa sai Você acha que eu esqueci que dá até hoje Mas eu não esqueci eu tava só fingindo É seu aniversário E cadê meu presente? Ih Arlequina Poxa meu amor Eu esqueci Tá vendo Coringa como você é Você nunca lembra de nada Mas vamos lá em casa rapidinho que eu tenho um negócio pra te mostrar Mas tem que ir de olho fechado Vambora Vem Arlequina Anda logo Coringa Pra onde você tá me levando? Calma calma Tá preparada? Vai Coringa E um, e dois, e três Parabéns pra você Fiz uma festa com o seu tema Olha Tem tudo você Ai Coringa Eu amei meu aniversário surpresa Eu achei que você tinha esquecido E olha Tem até meu nome E meu rosto Eu amei Ó Vem até baixo Uma mulher maravilha Chavei o pessoal todo Pra te parabenizar Vamos comer o bolo Tô cheio de fome Vamos cantar parabéns de novo Ai Arlequina Eu tô com muita fome Nossa, eu não tô me aguentando aqui Eu também Coringa Eu não consegui comer nada de manhã Coringa, olha ali Tá vindo uma velhinha com banho Vamos ficar falando alto que estamos com fome Vai que ela dá pra gente também Tá bom, vai Ai que fome Nossa, eu queria tanto um pedacinho de bolo Né Arlequina Nossa Eu queria tanto um bolo Nossa, um bolo seria tudo de bom pra mim hoje Cairia tão bem Ai ai Oi meninos Eu estava passando aqui E percebi que vocês estavam com muita fome Aí eu trouxe esse bolo Ah senhora, vai dar o bolo pra gente A Arlequina, vai dar esse bolo pra gente Sério? Eu nem quero mesmo Pode ficar pra vocês Ai, esse bolo aqui é muito bom Nossa, eu gosto muito, né Arlequina Mas ó Tem que ir pra casa comer Porque é um bolo muito especial Vai logo Ah não, pode deixar que a gente vai pra casa agora É, vamos Tchau Tchau Viu Arlequina, eu falei que a gente ia conseguir o bolo Vamos comer logo que eu estou morrendo de fome Vamos Muito bom Nossa, por que ela deixa o bolo todo pra gente? Ela é velha doida Uma velha de bom coração A Arlequina, por que a gente tá desse tamanho? Coringa, olha como é que eu tô? Coringa, olha como é que eu tô Eu diminuí A gente diminuiu Olha como cê tá Esse bolo transformou a gente em criancinha Como a gente adivinha? É tudo culpa daquela velhinha E agora o que nós vamos fazer? Não se medes você Já tô com vontade de chorar Agora a gente virou bebê Pra que fomos comer? Precisamos dar um jeito de voltar Coringa, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa encontrar aquela velha que deu o bolo pra gente Pois é, Arlequina, a gente precisa achar essa velha urgente Arlequina, olha quem tá ali na frente Ué, Coringa, aquilo ali é só uma bruxa Não, Arlequina, olha direito A velhinha era uma bruxa Tô vendo, tô vendo Acho que agora tudo estou entendendo Vai trazer a gente de volta Vai mesmo, vai mesmo Coringa tem um plano e tem que dar certo Com meu bastão ela vamos derrubar E com essa corda nós vamos amarrar Por sua causa comemos o bolo e viramos criancinha Tô vendo que meu feitiço deu certo Sua peixinha Agora tu vai pagar Do certo vamos amarrar Faz a gente voltar É só, bruxa, a gente te pegou Agora é melhor você fazer a gente voltar Eu nunca vou desfazer o meu feitiço Coringa, ela deixou a varinha dela cair no chão Pega a varinha Não, não mexa na varinha E agora, Coringa, o que que eu faço? Eu não sei, Arlequina Fala alguma palavra mágica Sei lá, sim, salabim, alakazam Tá bom, vou tentar Alakazam, salabim Coringa, não tá acontecendo nada Não tá dando certo Ei, bruxa, qual é a palavra mágica? Destransforma a gente agora Você não vai saber qual é a palavra mágica Eu nunca vou falar Eu só vou falar se vocês me tirarem daqui Se você falar, a gente te solta Vocês vão me tirar? É, é verdade Se a senhora falar a palavra mágica, a gente vai te soltar sim A gente promete Se você falar, a gente te solta Tá, então a palavra é Plaft pluft Plaft pluft Fala, Plaft pluft Tá bom, Coringa, eu vou falar Plaft pluft Coringa, deu certo Arlequina, deu certo, eu voltei Eu também voltei Viu, deu certo Agora me tira daqui Só pra ela prender Não solta ela não Vamos embora, deixa ela presa aí Gente É verdade, a gente não vai te soltar A gente mentiu pra vocês Vocês falaram Vai ficar aí pra prender Me tira daqui Vamos embora, Coringa Vamos Tchau O meu plano deu errado E ainda pegaram minha varinha Ainda bem que eu tenha essa daqui Mas se eles estão achando que eu vou deixar de lado Estão muito enganados Eu vou lá de novo O feitiço eu vou fazer de novo Mas dessa vez vou esconder meu jogo E eles nem vão desconfiar Vai dar certo de novo Vai dar certo demais e vai dar certo Vou fazer eles dormir um pouco Eu preciso de um fiozinho de cabelo Pra dar certo esse meu mais novo plano Consegui E eles estão no sono profundo, profundo Eu tô me sentindo estranho Eu também estou sentindo muito sono Mas a gente estava aqui conversando Que estranho Acho que estou ficando louco Bem louco Finalmente, agora o meu plano vai dar certo Eu consegui pegar um fio de cabelo da Alerquine e do Coringa Agora é só jogar aqui no caldeirão Que eu vou conseguir fazer um clone deles dois Deu certo Eu já tô vendo tudo Meus clonezinhos foram criados Agora só espera eles virem até a mim Uhul Alerquina, que estranho A gente estava conversando do nada E eu fiquei todo estranho Parece que a gente apagou a Coringa Não sei o que aconteceu Foi uma coisa muito doida Ei Coringa, olha ali Eu tô vendo uma coisa Eu tô muito assustado Eu sei Eu tô vendo também Isso não pode ser verdade não Vem Vamos ir lá Falar com essas crianças De onde é que vocês saíram Eu que pergunto isso pra você Tá usando minha roupa Não tô gostando Estamos iguais Eu quero saber Não tô entendendo nada Acho que clonaram a gente Não vê É isso só pode ser Responde quem é você Outra versão de você São os nossos clones bebês E agora como vamos desfazer Tio, eu não quero morrer Quero ficar com você Mas quem foi que fez vocês Nós precisamos saber Pra isso tudo resolver Ué, tio, eu não lembro de nada Eu só lembro que a gente apareceu aqui Eu e essa menina aqui Que por sinal parece muito com ela É verdade, eu não lembro de nada A gente só apareceu aqui Mas como assim vocês apareceram do nada? Vocês não tem pai nem mãe? Mas minha mãe é você Porque eu pareço com você É, ah, é verdade então Se ela aparece com ela E você é a mãe dela Então você é meu pai Tá bom, a gente já fala com vocês Alerquina, vamos ali conversar Fica aí Meu papai e a mamãe dela Alerquina, que doideira é essa? Agora a gente tem clone E agora, Coringa, o que a gente vai fazer? Alerquina, eu não sei Mas são só duas crianças O que a gente vai fazer agora? E eles não tem culpa de nada, Coringa Obviamente a gente foi clonado Vamos adotar eles Adotar eles? É Tá bom, vamos lá falar com eles Crianças, nós temos uma notícia pra vocês Nós vamos adotar vocês Família Papai e mamãe Coringa, meu filho Boa noite Já tá tarde Vai dormir, hein Tô indo lá pro meu quarto Então pai, eu queria falar com o senhor Que eu não tô acostumado a dormir aqui Aí eu tô com medo de dormir Eu não quero dormir aqui sozinho não Não tá conseguindo dormir por quê, menino? Vai dormir Só deitar, fechar o olho e dormir Não consigo dormir aqui não Me conta uma historinha que eu durmo rapidão Eu não tenho paciência não Vai por favor papai, nem vai demorar muito não Já que tá insistindo então Eu vou contar a história de um monstro malvadão Era uma vez um monstro grandão Que pega as criancinhas e delas faz sabão Era uma vez um lobo mal que pegava todas as criancinhas E colocava elas dentro de uma caverna E sabe o que ele fazia com elas? O quê? O que ele faz? Transformava elas em sabão E depois matava todas elas Bom meu filho, é isso Boa noite, agora fica aí, tá? Papai vai lá dormir Até a próxima historinha, amanhã tem mais se dormir Tchau Tá bom papai, vai lá, eu vou dormir aqui, tá? Obrigado pela historinha Ai meu Deus, meu pai foi embora agora Como é que eu vou dormir aqui sozinho Eu tô morrendo de medo Ah, mas também essa história aí que me falou Deve ser tudo mentira Eu vou dormir sim porque eu tô com muito sono Eu vou conseguir É só deitar e dormir É só deitar e dormir Eu vou conseguir É claro que eu consigo, gente Eu tô com sono Ah, não tem nada não Me ajuda Ele quer me pegar O monstro da historinha Veio aqui me buscar Tá na minha cama E pra lá Eu não vou mais voltar Tá na minha cama E eu Não volto mais pra lá Que história é essa, Coringuinha? Que monstro é esse? Gente, que doideira esse monstro Não, mãe, é que meu pai me contou uma historinha Antes de eu dormir de terror De um monstro malvadão Que pega as crianças e faz sabão E ele apareceu lá no meu quarto Eu não volto mais pra lá Ah não, pai Era verdade sim o que você falou É o que? O seu pai contou uma história de terror Pra você dormir? Não, não, não Não foi bem assim não Ele me pediu uma historinha Eu contei Ah, mãe, quer saber de uma coisa? Então eu vou dormir aqui com vocês Não, não Não precisa dormir aqui não Agora você, Coringa Vai lá e bota ele pra dormir Vou, né? Bota É, você vai dormir com ele hoje Vai lá Ah, então tá bom Então vamos, pai Ah, vou lá Vamos, filho Eu sou o melhor nesse jogo, Alequinha Eu vou ganhar de você Duvido, Coringuinha Eu vou ganhar de você Ah lá, ganhei Eu falei que eu ia ganhar de você Ganhou nada, Coringuinha Quem ganhou foi eu Eu ganhei de você Deixa de ser mentirosa Eu que ganhei Mentiroso Foi eu que ganhei Olha ali, ó Meu nome, eu ganhei Filhinhos Ei Oi, mãe É que eu tava aqui jogando Ah, até que enfim Eu tenho uma surpresa pra vocês Eu comprei um presente Presente? Comprou presente? O quê? O quê? Mas eu preciso que vocês fechem os olhos Que eu quero fazer a surpresa Tá bom, mãe Ó, já fechei o olho Pode me entregar aqui Tá bom, mãe Eu também fechei o olho Pode me entregar Toma aqui, Coringuinha Vai, Coringuinha E Alequinha Mãe, já posso ver o que é? Pode abrir os olhos, tá? Tá bom Uma lanterna Uma lanterna, mãe Uma arma Que legal, mãe Eu amei meu presente Olha, a senhora deu uma arma de brinquedo pra Alequinha E pra mim me deu uma lanterna O que que eu vou fazer com isso, mãe? Coringuinha, eu achei que você fosse gostar do presente Ah, mãe, o teu é sempre melhor que o meu Claro que não, Coringuinha Eu amo vocês igual Ai, mãe, eu amei minha arma Muito obrigada Que bom que você gostou, filho E essa daqui é ela caramba Pelo menos alguém gostou, né? Ah, não Assim eu não fui isso que eu pedi, não Vai ser dentista, Coringuinha Ganhou uma lanterna? Ah, não, mãe Para já, menino Porque isso não é verdade O meu presente é ruim Poxa, mãe Isso não vale O meu é bem melhor assim Pode chorar, Coringuinha A minha mãe sempre traz o melhor brinquedo só pra mim Olha aí, mãe Arlequininha Ela já tá me provocando É a filha preferida E tá toda se achando Parem de brigar O teu pai eu vou chamar Mãe, não sou eu É ele A senhora não tá dentro Deixa de mentirar Você começou primeiro Se vocês não pararem Eu vou tomar os brinquedos Pode levar o meu Ele é muito ruim mesmo Porque você é a filha Você sempre quer se ver a minha E ela me deu o melhor presente Você tem que aceitar Eu sei que você é melhor Melhor que você A minha mãe, ela prefere você Você é muito chata Por isso que ela te deu a salão Parem de gritar Me dá o brinquedo agora Tá vendo aí, Arlequininha É tudo culpa sua É tudo sua culpa, viu, Coringuinha Agora eu vou ter que devolver meu brinquedo Já que não sabem se comportar Vão ficar sem brinquedo Me dá, Coringuinha, Lanterna Toma, mãe Eu já não queria mesmo E a Arlequininha, arma Agora eu só devolvo quando vocês se comportarem Tchau 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 Tchau